Oi pessoal, vamos pegar esse livro aqui, livro novo para o nosso estudo, Antiga Musa, Arqueologia da Ficção, Jacinto Lins Brandão, para aprofundarmos o estudo da Musa. Poética clássica, Homero, Exíldo, Virgílio, dentre outros, diz respeito à literatura greco-romana. Poética é uma palavra grega, um substantivo grego, grosso modo ele significa poética fazer. Clássica, clássico é um adjetivo romano. Poética clássica falam de autores que fizeram a nossa cultura, que nos são familiares, mas eles não são nossos, eles são da antiguidade, eles pertencem a outros povos. Temos com eles uma relação de familiaridade e estranhamento. Homero, Exíldo, eles não são, de certa medida, familiares, de certa medida eles são nossos, mas também logo percebemos que eles e o que eles cantam, as pessoas sobre quem eles falam não tem nada a ver com a gente. Chamamos Homero de poeta, mas ele não conhecia essa palavra, ele conhecia a palavra cantor. Mas consideramos que ele era poeta no sentido de fazer, porque ele é aquele que compôs a Elida, a Elida e 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 aquele que narrou, desempenhou esses cantos. Ele fez os poemas e ele fez o cantar com os poemas. A palavra que ele conhecia era Aédo, era cantor, Aédo, não era poeta. O cantor, em grego, se fala Aédois. O ato de cantar é Aédois. E o cantor, o resultado, o produto, é Aédois. Aédois. Homero, ele fala de Aédois. Falando Odisseu como Aédois como Aédois, Aquiles como Aédois. Aédois é o cantor que recitava os poemas acompanhados do instrumento musical. Quando foi introduzida a palavra poesia, poeta, aquele que faz o poema é o poietes. O ato de fazer o poema é a poiesis. E o resultado é o poema. Poiesis vai ser uma palavra que vai, no sentido de fazer, vai ser muito presente na filosofia, na literatura em geral, greco-romana. Tudo aquilo que diz respeito a fazer, pode ser usada essa palavra, o poiem. E a palavra poiem, que é o fazer, ela tem sentidos, ela é usada de formas diferentes entre Homero, Exíldo e Heródoto, o historiador, que a gente também vai ler aqui no canal. Homero, ele usa a palavra poiem, no sentido de fabricar. O trecho da Elida, onde aparece bastante esse verbo poiem, é quando ele está contando quando Hefesto fez a pedido de Tétis, um escudo novo e outras peças de armadura para o Aquiles, né? Olha só. Fez, poiei, primeiro, um escudo grande e compacto, por todos os lados, cinzelado. Então, poiei, no sentido de fazer, lançou-lhe à volta uma orla brilhante, tríplice e clara, e um talabarte de prata. Cinco camadas ele tinha. Nele, então, o Deus fez, poiei, de novo, muitos relevos com hábil engenho. Aí, primeiro, a terra forjou. Eteuxi. Uma outra palavra, mas subordinada ao poiem. E essa palavra eteuxi é como se fosse uma especialização do poiem, no sentido de forjar. Aí, primeiro, a terra forjou, aí, então, o céu, aí, então, o mar, o sol incansável, a lua redonda e todas as constelações que o céu coroa. Aí, então, duas cidades fez, poiese, dos homens mortais, ambas belas. Numa havia bodas festivas. Aí, então, pois, etipei. Verbo por subordinado ao poiem, ao fazer. Ao poiem, é fiz. Aí, então, pois, um campo há pouco lavrado, aragem fértil, extensa, ubérrima. Aí, então, etipei. Pois, um domínio real, onde cegadores seifam, tendo na mão foices afiadas. Aí, então, pois, etipei. Uma vinha carregada com cachos maduros, bela, dourada. Aí, então, uma manada fez, poiese, de vacas, de cornos eretos, e as vacas forjadas, de teucato, de ouro e de estanho. A outra palavra, relacionada ao poiem. Aí, então, um pasto fez, poiese, o ícleto, anfigiel, grande, num belo vale, com ovelhas luzentes. Aí, então, uma dança cinzelou, poíquile, o ícleto, anfigiel, então, cinzelar, poíquile. Semelhante a que, outrora, na ampla quinosso, Dédalo, organizou para Ariadne, de belas traças. Aí, então, pôs, e titei, a grande força do rio oceano, na órgula extrema, do escudo bem feito, poietoio. Logo que forjou, teuxi, o escudo grande e compacto, forjou, forjou-lhe, teuxi, pois, a couraça mais brilhante que os raios do fogo. Forjou-lhe, teuxi, o elmo, sólido, firme nas têmporas, belo, cinzelado, e tendo no alto, áurea cimeira. Então, ele falou, antes, da couraça, do elmo, e forjou-lhe, teuxi, as grevas, se usa na mão, de brilhante estanho. Para Homero, no ambiente, ambiente semântico, que ele está, ele está usando, ele não usa, ele não tem a noção de poeta, de que ele é o poeta, mas ele usa a palavra poien, e outras palavras que são subordinadas a ela, mas no sentido, original, de fazer, de fabricar, às vezes, de decorar. já exílido, qual é o ambiente do exílido? É o ambiente, é o ambiente, é o ambiente, é o ambiente, ele fala, dos ciclos da natureza, ele fala, do nascimento, dos deuses, e do nascimento, das coisas, que fazem parte, da natureza, do cosmos, então, para ele, o poien, o fazer, é no sentido de, vir à luz, vir à existência, criar, no sentido de, dar à existência, por isso, então, o céu e a terra, eles criam, eles criam, eles criam, Crono, e outros titães, já o Heródoto, qual é o, o ambiente semântico, do Heródoto, ele vai fazer a história, ele vai fazer, principalmente, vai estudar, a história, das guerras persas, a história, vai também, investigar, os motivos, da guerra de Troia, que foram, uma luta, entre o ocidente, e o oriente, e qual é o âmbito dele? O âmbito dele, tem a ver, com, como ele é um historiador, ele faz, registra, do que aconteceu, para ele, o poien, ele usa o poien, no sentido de, julgar, celebrar, celebrar, acontecimentos, presentes, passados, e, ver que, a gente está falando, então, de, de, palavras, dentro do, do âmbito, do fazer, o produzir, decorar, o, vir, o dar a existência, o, celebrar, o julgar, são ações, que estão, próximas, muito próximas, do poien, do fazer, então, isso, que a gente está falando, hoje, é para a gente, entender, qual é o sentido, de, de poesia, de poeta, é, homério, tá bom? Então, a gente volta, no próximo vídeo.